Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo 15 de setembro de 2024. E a pergunta do dia é, vocês sinceramente acham que dona Marina Silva cai como ministra do meio ambiente? A Globo começa já a ventilar a queda de dona Marina Silva, detonando aí, expondo a rejeição do povo aí em relação ao regime Lula na questão do meio ambiente. Qual que é a opinião de vocês? Já deixa aqui nos comentários, também deixa seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente, porque hoje temos mais um pouquinho de presidente Bolsonaro aqui, lá no sul. Há três horas atrás ele trouxe post aqui sobre o resumão da sua viagem. Nessa viagem pelo Rio Grande do Sul, de 12 a 14 de setembro, fizeram algumas paradas na pista, tendo em vista o número de pessoas que nos aguardavam. São CP, São CEP, Santa Bárbara do Sul, Itara e Cruz Alta. Obrigado Rio Grande do Sul, bom dia a todos. Mais uma vez, Bolsonaro segue arrastando a multidão por onde quer que passe, diferente, vale a pena a gente sempre lembrar de Lula. Aqui na tela, passando agora pra vocês, Itara, olha só o tanto de gente. E o interessante, vale sempre a gente frisar, são paradas sem estar no cronograma, sem roteiro. Ele viu o povo e parou, o povo sabia que ele ia parar, ia passar e foi pra beira da rodovia aí, do caminho do trajeto Bolsonaro, pra encontrá-lo e ele sempre retribui. E aí, tem aí em Cruz Alta, agora na sequência pra vocês, nem a chuva separa o povo do Bolsonaro. É bune demais, né? Não? Olha aí. Esse daí é um resumão. Enquanto Bolsonaro segue trabalhando pra 26 no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, a gente tem Governador Tarcísio seguindo aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, mais uma vez dando show de competência, trabalhando aí contra os incêndios. São Paulo hoje tem a maior operação aérea de combate ao fogo da história. Todos os esforços estão sendo empregados aí pra controlar a situação, mitigar os impactos e garantir a segurança das pessoas. Nosso cabineiro de crise atua sem descanso, temos em andamento uma logística de combate eficiente, estamos investindo e reforçando o efetivo de corpo de bombeiros com vagas de jornada extra, a Operação São Paulo sem fogo é permanente, seguiremos em alerta, trabalhando firme até que a situação seja controlada. E aqui, ó, temos algumas imagens aqui bem legais, diga-se de passagem. Olha só. Os helicópteros trabalhando. Diferente, né? De Dona Marina, que só reclama e só fala asneira. Tarcísio executa. Olha só. Aqui tem os dados, né? 14 aeronaves simultaneamente e 20 à disposição, pegando águas aí. 2 mil horas, ó, de voos contratadas. Mais de 760 mil litros de água. 30 mil novas vagas de jornada extra de trabalho. E o enfrentamento segue. Aqui, ó, o momento em que resgataram 3 voluntários que combatiam o incêndio na Serra do Murcia, em base a Parlista. O águia foi mobilizado rapidamente ao receber a informação que 3 homens apoiavam o combate e haviam se perdido da rota de fuga em um dos picos da serra devido ao fogo. No mesmo dia, a aeronave lançou 54 mil litros de água para ajudar a combater as chamas. Parabéns a todos que se empenharam nessa missão. Seguimos trabalhando incansavelmente. É, se de um lado tem Tarcísio trabalhando incansavelmente, do outro tem já Dona Globo falando aqui sobre avaliação do Lula na área do meio ambiente. Parece que tem aí já alguma fumaça da queda de Marina, pelo menos essa é a minha análise sobre isso. Dá uma olhada no que a Globo fala, que comenta sobre Marina Silva e a questão aí dos incêndios no Brasil. Em abril, né, 33%, como a gente pode ver aqui, dos entrevistados consideravam o desempenho do executivo ruim ou péssimo. Agora 44, esse número aponta 44, a pesquisa agora de setembro. Voltando então em abril, 33% responderam ali que achavam ótimo ou bom, né? E agora então 27, como a gente acompanha aqui. Na primeira pesquisa, 29%, que é essa linha aqui em amarelo, consideravam regular. E agora, como a gente pode ver, 26%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de setembro. 2 mil pessoas com 16 anos ou mais foram ouvidas em 130 municípios. Em abril... Isso aí, ó. Globo falando aí sobre avaliação chegando a ruim ou péssimo em 44%. Eu queria entender, né, aonde que eles fazem essa pesquisa. Porque se a gente for fazer uma pesquisa bem séria mesmo, dá 99,9%. Já que até os esquerdistas aí... Tô falando da fumaça do povão, tá? Não tô falando de artista que recebe lei Rouanet. Tô falando do povão aí. Até o povão que se diz esquerdista já tá indignado com tanta fumaceira pra tudo quanto é lado nos quatro cantos do Brasil. Vale a pena a gente sempre lembrar isso. E só um detalhe, tá? Pra finalizar o vídeo, pra não ficar muito extenso. Quero focar nessa questão de dona Marina. Mas falando ainda sobre meio ambiente, olha essa notícia aqui preocupante que o estado de Minas traz. Vale identifica rachadura em barragens em Ouro Preto. Pissuras foram encontradas na barragem Porquilha 3. Mineradora afirma que a situação não traz risco e que não há comunidade na zona do alto salvamento. Matéria que saiu aqui ontem às 3h55 da tarde. Minas Gerais de novo entrando aí em alerta com questão de barragem rompendo. Será que mais uma tragédia está prestes a acontecer e o silêncio é absoluto? Vale a pena a gente ficar de olho. Se você tem acesso a algum deputado, alguém aí de autoridade de Minas, dá uma cobrada. Pra gente não esperar o mal acontecer. Visto que estamos em tempos de total inércia em meio a todas as tragédias que andam acontecendo. E principalmente a do meio ambiente. Parece que eles estão sempre agora esperando acontecer pra depois falar na próxima temos que tomar alguma medida. Isso aqui, por mais que eles estão falando que não tem perigo nenhum, quantas vezes a gente vê aí comentários de que alguma coisa pode acontecer, fala que não vai dar nada e no final das contas acaba ferrando. Então vale a pena a gente ficar de alerta como eu não vi muita gente comentando sobre isso e eu resolvi trazer pra vocês. É isso. Um vídeo mais curto aí só pra mostrar o nível de aceitação do povo para com o meio ambiente em relação na pesquisa da Globo. O que vocês acham? É a realidade ou esse número tá meio defasado? Deixa aí nos comentários. Também curta esse vídeo pra que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comenta, compartilha, manda esse vídeo pra frente. E se você quiser me ajudar de alguma maneira além do seu engajamento, aqui do lado do teu QR Code, abaixo tem a chave Pix. Lembrando que você pode sempre colaborar com o nosso trabalho de trazer informação. Segunda a segunda. Inclusive nos domingões aí, tamo aí. Tendo alguma novidade eu volto com vocês na sequência. É isso. Curta, comenta e compartilha e fiquem com Deus. Será que Marina cai? Comenta aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.